Diversas pessoas me mandaram mensagem lá no meu Instagram querendo saber o que realmente é esse aplicativo WhatsPix, a galera quer saber se realmente paga mesmo, se vale a pena, se funciona Então decidi gravar esse vídeo aqui bem rápido, prometo que não vou tomar muito seu tempo E tudo esse vídeo aqui é ajudar você a sanar o máximo de dúvidas possível, beleza? Então assim, logo quando você decidir comprar esse aplicativo, de antemão vou estar deixando aqui embaixo O link do site oficial, caso você queira adquirir, está na promoção, está aqui embaixo na descrição E também fixado no primeiro comentário Então quando você for preencher seus dados, verifique se você está colocando um e-mail de modo correto Porque tudo vai começar pelo seu e-mail, o acesso, todo o passo a passo você vai receber pelo seu e-mail E aí você vai dar continuidade, baixando o aplicativo E nesse aplicativo é onde você vai receber diversos tipos de tarefas Você pode escolher qual é a tarefa que você vai querer estar executando São diversas empresas que juntaram para desenvolver esse aplicativo E a gente pode avaliar looks, a gente pode avaliar qualquer tipo de trabalho Avaliar também loja, dando três estrelinhas, quatro estrelinhas Ele quer saber a opinião do público com respeito aos tipos de serviço dele E tem algumas execuções que a gente pode estar fazendo Onde a gente pode estar recebendo uma bonificação melhor E outros tipos de tarefa que você pode estar fazendo também Que a bonificação é um pouco mais baixa Então vai depender do tipo de tarefa que você vai querer estar executando São diversos tipos de tarefa Bem simples, qualquer pessoa consegue fazer Porém galera, é muito importante te falar isso É de extrema importância que você seja pelo menos de maior Porque assim, você vai estar baixando o aplicativo Você vai estar utilizando o seu e-mail certinho para você ganhar seu acesso E na hora de você fazer o cadastro Para você receber suas bonificações O dinheiro que você fez ali, executando as tarefas É necessário que seja em um Pix registrado com seu nome Não adianta você estar fazendo todo o processo em um nome E na hora registrar um Pix no nome de sua mãe, do seu pai Não, faça tudo em seu nome, beleza? Então assim galera, já estou utilizando já há um certo tempo E para mim está dando muito certo Você pode reservar 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos Claro que quem dá mais tempo de si para estar executando esse tipo de tarefa Vai ter um retorno a mais do que aquela pessoa que não tem muito tempo Mas você consegue sim fazer uma renda extra todos os dias Claro, não o dinheiro que vai te deixar milionário Não o dinheiro tão bom quanto o da Mega Sena Mas você já consegue sim fazer uma grana legal ali Quanto mais você se dá, né? Quanto mais você executar tarefas Você vai conseguir fazer uma renda legal ali E o que eu achei mais interessante é que Você pode ter algum tipo de dúvida Vai ter a galera do suporte E você faz o teste durante 7 dias Se você não gostar do aplicativo Ou se você achar um pouco complicado Se você, ah, qualquer tipo de motivo Ah, vou precisar novamente do dinheiro que utilizei Vou pedir reembolso Seu dinheiro é totalmente ressarcido, galera Então assim, você tem essa garantia de você fazer o seu próprio teste Já estou utilizando há um certo tempo Já consegui faturar uma grana boa Não uma grana... Não vou chegar a dizer aqui para você Que é afijar 2 mil em uma semana Porque não é assim que funciona Você consegue fazer 40, 50, 60 reais num dia Consegue, mas isso vai depender do seu tempo Entendeu? Se você tem tempo para você passar o dia ali executando o serviço Você vai conseguir sim tirar uma grana boa Mas se você só consegue ganhar 20, 30 minutos do seu dia Você vai ganhar um dinheiro gradativamente De acordo com aquele tempo que você se dedicou Beleza, pessoal? Então assim, funciona sim esse aplicativo Diversas pessoas estão utilizando Você vai perceber aí Vários influencers estão indicando Então assim, só depende de você Beleza? O link do site oficial está aqui embaixo na descrição E também fixado no comentário Tamo juntos, valeu e até a próxima Tchau